E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é uma continuação de outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás aqui no canal. Quem já assistiu sabe, mas pra quem é novo, eu fiz um vídeo mostrando como seriam os dragões do universo de como treinar o seu dragão se eles existissem na vida real. E depois daquele vídeo, muita gente pediu para que eu fizesse uma parte 2, mostrando novos dragões na versão realista. E atendendo o pedido de vocês, eu tô aqui fazendo esse vídeo. E antes de começar, eu queria dizer que dessa vez eu selecionei alguns dragões diferenciados e coloquei alguns que apareceram nas séries também, beleza? Lembrando, eu vou estar deixando nesse card aqui em cima o primeiro vídeo que eu fiz pra quem ainda não assistiu. Então, sem mais enrolação, vamos começar! Em primeiro lugar, um dragão que muita gente perguntou no último vídeo como ele seria na vida real e que muita gente queria ver também é o famoso Gronkel ou Batatão, né? E bom, pessoal, o Batatão na versão realista é bem engraçado e bem diferente do que ele é nas animações. Bom, tá aí na tela pra vocês verem. Lembrando que é bom reparar bem nos detalhes, hein? O próximo dragão é um dragão novo, que apareceu no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão e é nada mais nada menos que a parceira do Banguela, a Fúria da Luz. Esse dragão na versão vida real ficou bem interessante e bastante gente também pediu pra mim por ela aqui nesse vídeo. E bom, tá aí, né? Seguindo então para o terceiro dragão, um dos alfas do universo dos dragões, o grandioso besta implacável. No vídeo anterior eu mostrei o Morte Rubra, então nesse aqui eu decidi colocar o besta implacável e eu confesso que ele não mudou muito da animação para a versão realista, mas mesmo assim ficou bem legal. Chegando agora em um dragão que eu gosto muito e que muita gente também gosta, o Pula a Nuvem ou o Dragão da Valka, como muitos conhecem. Esse corta tempestades é muito interessante e ele na vida real com certeza ficaria bem legal, porém em relação a sua aparência, eu acho que ele ficaria um pouco assustador, já que seria assemelhado a uma coruja. Agora o penúltimo e não menos importante, um dragão bem pouco conhecido, mas que é um dos meus preferidos também, o Tambor Trovão. Ele apareceu bem pouco em uma das cenas de Como Treinar o Seu Dragão 2, só que ganhou mais fama nas séries. Ele é um dragão bem marcante visualmente, pois ele tem uma boca bem grande, que faz jus a sua habilidade. E esse dragão na vida real ficaria bem sinistro, eu diria. Tá aí na tela, depois deixa aí nos comentários o que você achou. Bom pessoal, chegamos então ao último dragão desse vídeo. E pra fechar com chave de ouro, eu selecionei o Suspiro da Morte. Um dragão que apareceu somente nas séries e que é bem assustador. Se nas animações ele já tem uma aparência bem diferenciada, imagina na vida real. Pensa só que louco, fazer um filme de terror com o Suspiro da Morte seria bem interessante. Agora fiquem aí com a versão realista. Ficou bem sinistro, né? Bom, me diz aí nos comentários o que você achou do Suspiro da Morte. E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que os dragões foram selecionados aleatoriamente, ou seja, não está na ordem do mais forte para o mais fraco ou vice-versa, beleza? E outra coisa, quem quiser ver mais dragões na versão vida real, deixa aí nos comentários, pra mim talvez fazer uma parte 3. Lembrando também, coloca aí nos comentários qual dragão você achou mais realista e qual você mais gostou. Também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!